Oi, gente! Hoje eu vou ensinar como é que se faz aquelas trancinhas embutidas aqui. É muito fácil, muito fácil mesmo. Vou fazer passo a passo para vocês. Primeiro, a gente penteia o cabelo. Divide ele no meio para ser mais fácil. Depois de dividir no meio, a gente pega duas partes e começa a fazer a trancinha normal. Vai ficar meio escabelado, mas a gente faz a trancinha e puxar bem para ela ficar bem bonitinha. Quem tem franja, deixa a franja assim, solta, que nem a minha, ou prende todo o cabelo junto, que daí fica como a original mesmo. A gente faz toda a trança. Bonitinha. Sempre é bom ter um elástico parecido com a cor do cabelo para não aparecer. E grampos também, mas eu tenho só preto. Mas dá para disfarçar. Deixa eu botar aqui. O bom é fazer até o final. A gente pega esses elásticos aqui. Acho que dá para ver. Só que o meu cabelo... Opa! Caiu meus cílios, gente. Ai, que vergonha. Prontinho. Ok. A gente pega lá o elástico de novo. Bota aqui. E pronto. Agora, a gente vai pegar e vai fazer assim. A gente pega... Passa por cima. Ai, meu Deus! Ai, paciência. A gente pega os grancos... E vai botando. E vai botando. Buzum. Até achar que está bem fixo. Essa parte pode ficar meio feia. Porque a outra trança vai esconder um pouco, tá? Mas o bom mesmo é que ela fique... Já ajeitadinha. E agora, a gente faz isso aqui. Ai, tem que precisar de mais um. Agora deu. Isso aqui a gente esconde assim. Prontinho. Fica assim. Ficou meio esculhambado, mas... Dá pra ter uma ideia de como que é. É melhor fazer quando o cabelo está meio sujo. Porque daí ele fica mais grudadinho. Senão é meio complicadinho de fazer. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então. Esse era o meu vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E eu estou tentando mudar um pouco. Fazendo o canal bem diferente. Com várias coisas. Em vez de só resenhas de filmes ou livros. Então tá. Até a próxima, gente. Tchau! Tchau!